Fala galera do Mundo dos Carrinhos, olha só a minha coleção, muita gente pediu aí pra mostrar ela completa. Temos 72 carrinhos, até os que não abrimos ali ainda. Eu vou mostrar pra vocês e abrir aí conforme vai acontecendo os vídeos. Temos a coleção inteira do Gran Turismo e Velozes e Furiosos. Vou mostrar pra vocês, depois eu quero que você comente aí qual você gosta mais de todos eles. Aqui estão os carrinhos aposentados, estão os que estão correndo, estão os que não estão correndo ainda. Como coleção aqui do Race Off, do joguinho Race Off. Olha aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui está o Tubarão do joguinho Race Off, Popa Willi. Aqui tem os super heróis, Superman, Robin, Phasma, Batmóvel, Homem de Aço. Aqui tem os antigos, Ben 10. Tem aqui o Wolverine e o Ultron. Tem o único de desenho que eu tenho aqui, ó. O Bob Esponja. Velozes e Furiosos. Caos de Fórmula. Os animais ali, ó. Camaro. Brancoala, Racer. O Peixe que Quebrou. Pagana aqui. E os antigos. E esse novo aqui que eu ainda vou mostrar pra vocês. Tem seis rodas. Seis rodas. Eu nunca tinha visto da coleção Battle Force. Muito bom. Eu vou abrir esse daqui também. Que eu vou falar pra vocês, ó. Esse daqui. Esse que tem a roda meio de off-road. Costuma não ir muito bem. Então, já vou colocar no mundo dos carrinhos aposentados. Esse aqui também. Não tá indo muito bem. Ou melhor. Acredito que não vá bem. Porque a roda dele, a traseira é muito grande. Muito grande mesmo. Não vai dar muito certo. Vou colocar direto no carrinho dos aposentados. E lá na frente o que vamos abrir? Ainda. Tem até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o Thor. Carro do Thor. Muito bonito esse carro. Então, vamos começar aqui. Mostrar minha coleção por um. Já clica em gostei e se inscreve no canal. Mostrar aqui minha primeira coleção. Que foi dos animais aqui, ó. Primeiros carrinhos que eu tive aqui. Pra que começou o canal. Você compra naquele pack que vem 5, sabe? Vem 5. Eu acho que você paga 50 reais. Alguma coisa desse tipo. Vem o Pantera Laranja. Esqueleto. Peixe. Escorpião. E Guerreiro Verde. Esse aqui foram meus primeiros 5 que eu consegui. Lembrando que eu paguei em média 9,90. Mas cheguei a pagar também quase 50 reais em carrinhos novos aí dos super-heróis. Esse aqui é novo do Brancoala Racer. Nosso amigo branco do canal Brancoala. Esse aqui é o alta voltagem. Veio num pack de corrida aí que eu comprei pista. Esse aqui é raio negro. Veio num pack de pista também. Esse carro rosa é super rápido. Um dos meus favoritos. Tá ganhando, se eu não me engano. Acho que não. Tá ganhando junto com o Paris Dakar. Ele é muito rápido. Veio também num conjunto de pista. Dinossauro amarelo. Muito rápido. Veio junto com os animais ali. Esqueci de mostrar. Carro X. Veio no conjunto de pista também que eu comprei. Chapado 68. Não lembro como eu consegui ele, mas é muito forte. Esse aqui veio num conjunto de carrinhos Spin Storm. Lembra? Que eu abri com vocês aí. Paris Dakar. Super campeão. Mais rápido do mundo. Muito top. Esse aqui é o Digital Circuit, mas também conhecido como Honda Racer. Ele não sabe fazer curva, cara. Vai muito rápido, mas não sabe fazer curva. Carro 9. Veio no conjunto de pista também. E vocês podem conferir aí que eu tenho muito conjunto de pista. Muitas pistas, né? Esse aqui eu comprei separado. Mulher Maravilha. Wonder Woman. Agora a coleção Gran Turismo. Vamos lá. Aston Martin. Jaguar Branco. Lamborghini Galhardo. Lamborghini Aventador. Nissan. Viper. Olha só. Tem oito. Ford GT e Pagani. Essa daqui é a coleção Gran Turismo. Está completinho aqui. Oito carros. Muito legal. O Aston Martin já ganhou corridas. Muito top. Primeira coleção que eu completo, eu acho. Deixa aqui. Ford GT. Viper. Pagani. Nissan. Lamborghini e Jaguar. Muita gente aí gosta do Camaro Preto. Camaro Preto. Muito bonito, velho. Vamos lá. Tudo style aqui, hein? Velocidade verde veio num conjunto de pista. Aí temos aqui o Mini Cooper verde que eu abri no jogo CSR2. Esses dois fórmulos aqui que veio acho que no Spin Storm. Eu acho, né? Não tenho certeza. Agora vem esse aqui que veio Velozes e Furiosos. Até competiu bem, mas não está muito bom. Esse aqui, Bob Esponja, ele vai muito mal. Ele veio só para decorar mesmo. Esse carro aqui, agora começamos os super-heróis, né? E os vilões. Homem-Aranha. Vem um conjunto de pista do Homem-Aranha. Muito legal esse carrinho. Eu gosto muito dele. Mulher Maravilha é um dos mais bonitos. Aqui é transparente na frente, ó. Muito bonito. Esse aqui também é top demais. Só que não vai bem nas competições. É tão bonito que ele é. Eu até tirei ele das competições que ele vai péssimo. Não vai bem. Os carrinhos estão com um pouco de óleo aqui. Que eu passei óleo nas rodinhas e todos eles para começar a ter a mais velocidade. Darth Vader. Muito bom também. Gosto muito do Darth Vader. Homem de Ferro. Muito grande esse carrinho. Muito grande. Mulher Gato. Homem de Aço. Que está na competição. Eu acho que já vai sair da competição. Não tenho certeza. Batman. Batman. Batman está no mundo dos carrinhos aposentados. Capitão ou Capitã. Fasma. Esse carrinho tem uma pintura muito legal. Metálica. Cinza. Muito bom mesmo. Esse aqui é especial do filme Batman vs. Superman. Olha só. Tem até o símbolo do filme aqui. Muito bom. Mais um do Star Wars. Stormtrooper. Temos aqui o The Flash. Esse carrinho é difícil porque aqui atrás o lançador bate meio estranho nele. Mas muito bom também. Capitão América. Ainda temos Ultron. Vilão muito forte. Corre muito esse Ultron. E eu acho ele bem bonito também. Wolverine. Muito bonito. Superman. Esse cara é bem grande. Mas por incrível que pareça vai bem também. Robin já está no mundo dos carrinhos aposentados. Aquaman. Olha só. Já está no mundo dos carrinhos aposentados também. Ben 10. Ele quer o protótipo verde. E um inscrito aí falou que ficaria melhor Ben 10. E eu gostei bastante de chamar ele Ben 10. E aqui também temos a coleção. Do Hot Wheels Race Off. Que em breve eles vão entrar nas corridas. Olha só. Temos 5. Mas temos mais aqui. Como tem também. Esse RD02. Esse carro é muito bonito. Só que tem o problema do lançador aqui. Que vai bater errado aqui também. Então já temos acho que 6 ou mais até. Tem 8. Tem mais esses dois do Hot Wheels Race Off. Opa. Vai cair tudo ali. Mas eu... Caiu tudo. Mas beleza. Vou mostrar os outros ainda. Que eu vou... É... Vai... Vai entrar no canal ainda. Bullet Prof. É do Hot Wheels Race Off. Do jogo. Esse aqui. Eu tenho muita fé nesse aqui. Vai muito bem. Que é o The Muscle. Ele é muito bom aqui. É muito bonito. E vai pegar certinho o lançador. Certo. Tá quase acabando aqui. De mostrar minha coleção. Coleção bem completa. Eu acho. Vamos lá. Tem esse Bad Hatitude. Mas ele parece o Radical Racer. Comprei ele em branco. Olha que bonito. Tá aqui escrito Bad Hatitude. Mas ele parece... Pra mim é um Radical Racer. Temos aqui o Thor. Como mostrei pra vocês. Muito bonito. Tem esse aqui. O Mustafar. Do Star Wars também. Vou precisar abrir mais pra frente. Temos aqui o Camaro SS roxo. Camaro roxo. Olha que bonito. Temos um primeiro da coleção Porsche. Porsche 993 GT2. Olha só quanto carrinho legal. Mais dois aqui. Chiquene. Teve um inscrito que pediu esse carrinho. Falou que é muito forte. Eu comprei. Em breve vai estar aí. Nas competições. Mas o Tesla. Esse carro aqui no mundo real. Ele é com energia. Ele não é com gasolina. Se eu não me engano. Quase certeza. Ó. Factor Fresh. Tesla. Vamos lá. Mais dois aqui ainda. Esse aqui eu ganhei. Chama Quick Insic. Num site que eu comprei 10. Ganhei ele. Muito bonito. Não tem nome. Eu vou chamar ele dourado. Normalmente é o Gold. Tem o Cadillac. Olha que top o Cadillac. Muito bonito. Esse aqui. Que é o Speed Petties. Nossa. Ele é bem estranho. É de corrida também. Mas ele é bem diferente. E aqui. O último para eu já mostrar para vocês. O Buster Tank. Que é do Battle Force 5 Fused. Muito bom. Então é isso aí. Esse aqui está na minha coleção. Muita gente pediu aí para mostrar a minha coleção. Quanto que eu já tinha. Quanto que eu não tinha. Está aqui. Para vocês. Espero que tenham gostado. E depois de tudo. 72 carrinhos. Comente aí. Qual você gostou mais. Qual você bota mais Fê aí. Que vai levar o campeonato. Certo? Então se inscreva. Clique em gostei. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu.